Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Olha só, nós aqui outra vez, pois é, mais uma aula, aula dessa maravilhosa disciplina, a matemática, pois é, e essa é para você, estudante do oitavo ano, tá bom? Vamos juntos, eu aqui, você aí do outro lado, juntos, sintonizados em um único objetivo, que é aprender matemática da maneira que for mais simples possível, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, professor de matemática lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco, e aqui atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, da nossa querida, né, princesa do sertão. Bom, o que é que a gente vai aprender nessa aula, né? A gente vai aprender a pegar números racionais e representar eles através da notação de número decimal. Como assim, professor? Números racionais? Representação decimal? Calma, um passo de cada vez que a gente chega no topo, é isso aí, vamos devagarzinho, entendendo as coisas passo a passo, tá bom? Beleza? Vem comigo porque, olha só, né, essa frase aí, é, do Paul, né, uma frase bem bacana, eu gostei muito, é aquele momentozinho para a gente dar uma refletida aqui na nossa aula e que tem a ver com o assunto, o conteúdo da nossa aula, né? Ele diz assim, ó, se os números não são bonitos, eu não sei o que é bonito. Bacana, né? Agora o que a gente, o que nos leva a pensar é por que que o Paul escreveu isso? Por que que ele afirma assim, com tanta paixão, que os números é uma coisa bonita, né, que os números são bonitos? Se a gente parar um pouquinho para pensar, os números estão à nossa volta, em toda parte, aonde estivermos, eles nos acompanham. Então, talvez por isso o Paul tenha deixado, né, registrado essa coisa da beleza dos números, pelo fato, né, de eles nos acompanharem, estarem conosco o tempo inteiro, aonde quer que estejamos, de usarmos números diariamente, todos os dias, talvez por isso é que ele tenha dito que os números são, é, de fato bonitos, né? Eu acho que é, também concordo com o Paul, né, talvez seja a mais bela intuição matemática, né, seja o número. Beleza? Então, reflete nessa frase do Paul, tem a ver com a nossa aula, vem comigo, tá? Porque agora eu vou te mostrar que os números também podem ser engraçados. Pois é, vou tentar fazer aqui um momento de descontração na aula, certo? E tem a ver com número. Mas, desde já, a advertência é a seguinte, né, não nos responsabilizamos caso não tenha risos aí do outro lado, tá? Espero que você entenda o humor que vai aparecer aqui agora nas próximas telas, tá bom? É aí um pouquinho, né, da matemática engraçada que a gente pode encontrar por aí, certo? É uma perguntinha como se fosse uma pergunta de uma piada, né? E a resposta dessa pergunta, ela é um tanto engraçada, né, para a pergunta que foi feita, tá? Confesso que eu já tô aqui com um pouco de vergonha caso você não ache graça, né, para isso que vai acontecer agora. Mas eu acredito que sim e vai ser bacana, é só para a gente descontrair e perceber que a matemática tem muita coisa boa, tá bom? Olha só, 30 segundos para você pensar na resposta dessa pergunta. Te dou um problema de matemática, mas se você não consegue resolver, o que é que você faz, aliás, o que é que você deve fazer? E aí, qual é a resposta engraçada para essa pergunta? Te dou um problema de matemática para você resolver, você não consegue, o que é que você tem que fazer? Eu já tô rindo por dentro. O que você tem que fazer é o seguinte, ó, te dou um problema, você não responde, você não consegue, o que é que você faz? 70. 70, né? Você tenta, 70, o número 70, né? Que bacana! Eu espero que aí do outro lado você tenha conseguido entender e ter aí soltado um pouquinho de sorriso, né? Olha só a matemática sendo aí um pouquinho engraçada, né? Vamos deixar de acreditar que matemática é esse bicho papão, porque ela não é. Valeu? Então, a partir de agora, não conseguiu resolver um problema de matemática, só há um único caminho, 70, tá bom? Valeu? Vamos lá, avançando para a próxima tela. Tá com você a próxima pergunta. Vai aparecer uma perguntinha aí, você vai ter 30 segundos para tentar também encontrar a resposta dessa perguntinha e tem a ver com o número e tem a ver com o 70. Olha só. Qual dos números ou quais? Significa que pode ter mais de uma opção de resposta. Qual ou quais dos números a seguir está escrito na forma decimal? E aí você lembra disso? Já estudou isso? Forma decimal. Letra A, 70. Letra B, 70 negativo ou menos 70. Letra C, 70 centésimos ou 0,70. Qual é a forma decimal aí? Qual desses três números está na forma decimal? O tempo acabou? Já tem a sua resposta? Sim? Bom, e eu tenho certeza que a sua resposta foi a letra C, né? 70 centésimos ou 0,70 é a forma, né? Está escrita aí. É um número escrito na forma decimal. Números escritos na forma decimal. Números escritos na forma decimal são aqueles números que têm a vírgula. Olha só, né? Mas a gente vai dar mais detalhes, né? Em outros momentos que vão acontecer ainda nessa aula. Beleza? Beleza? O que eu preciso agora é que você entenda que a gente estudou, né? Que você já estudou vários tipos de números. E aí você pega todos esses tipos de números que você já estudou, forma uma coleção de números chamada, né? de números racionais, tá bom? Pega todos esses números que você já estudou, faz uma coleção com eles, faz um conjunto com eles. Esse conjunto é o conjunto dos números racionais, tá bom? E quais são esses números que você já estudou e que formam o conjunto de números racionais, né? São os números naturais, as frações, os números inteiros, os números decimais exatos e as dízimas periódicas. Todos esses tipos de número formam a coleção de números racionais. E um comentário legal aqui, ó. Por que racional? Racional vem de razão. Razão é uma ideia ligada a frações. E veja que frações é um tipo de número que forma o conjunto de números racionais. Então, por isso que o nome é racional, né? Conjunto dos números racionais. Porque vem de razão. Razão é uma ideia ligada às frações, né? E essas frações é que vão gerar os números que fazem parte do conjunto dos números racionais. Beleza? Mas assim, claro, que a gente vai falar ali de um por um relembrar, trazer à memória coisas que a gente já sabe sobre esses tipos de número para que a gente consiga entender isso direitinho, ficar bem esclarecido na nossa mente, tá bom? Porque eles, esses números, nos cercam o tempo inteiro, tá bom? Então vamos começar do começo, né? Por mais absurdo que possa parecer essa frase. E o começo é com os números naturais. Esses a gente começa a aprender desde muito pequenininhos, quando o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia, enfim, está ensinando a gente a contar. Por quê? Esse é o nosso primeiro contato com esse tipo de número. Os chamados números naturais. Belezinha? E o que são números naturais? São aqueles números que naturalmente nós usamos para contar. Eu uso esse naturalmente para que você não esqueça. Números naturais, números que naturalmente a gente usa para contar. E quais são os números que a gente usa para contar? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Então toda essa infinidade de números faz parte dos números naturais, que tem como primeiro número desse conjunto o número 0. O 0 é o primeiro número do conjunto de números naturais, certo? São infinitos números, começa no 0, mas a gente não sabe onde termina, porque sempre que a gente acha 1, a gente acha o sucessor, que é o número que vem depois. Por exemplo, se eu começo a contar e paro a minha contagem em, sei lá, 1 milhão. Depois de 1 milhão vai vir 1 milhão e 1, aí você encontra o 1 milhão e 2, o 1 milhão e 3, 1 milhão e 4, 1 milhão e 5, e isso vai, isso nunca vai se acabar. Claro que dentro da nossa imaginação humana, a gente vai conseguir chegar até um certo limite, né? Mas do ponto de vista da imaginação matemática, isso nunca se acaba. E nesse conjunto de números, a gente consegue sair escrevendo assim, de 1 por 1, em ordem. A gente escreve o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. 1 por 1 a gente sai escrevendo. Claro que não dá para escrever tudo, porque é uma infinidade, tá bom? Beleza? Bom, passados os números naturais, olha as frações, né? E as frações a gente costuma ver muito em receitas de culinária e alguns marcadores de combustíveis em alguns automóveis. A gente encontra, a gente vê frações também. Bora relembrar? As frações é uma forma de você representar três ideias. Ou a ideia de parte toda. O que é essa ideia de parte toda? Uma pizza com oito pedaços, eu comi três. Oito pedaços é o todo. Os três pedaços que eu comi é uma parte. A gente escreve isso usando uma fração. Outra ideia é a razão. Por exemplo, a gente fazer a razão entre o número de jogos de um time de futebol em um determinado campeonato com o número de jogos que ela venceu. A gente faz aí também, tem essa ideia de razão. Ou ainda a ideia de divisão. A gente olha para uma fração, né? A fração é uma operação de divisão, só que não escrita com aquele sinalzinho da divisão. É escrita usando essa forma de escrever a fração. E essa forma de escrever a fração, a gente precisa ver que são dois números. Um é chamado de numerador, que é o numerozinho que fica em cima, na parte da fração. Vem um traçozinho embaixo, é o número chamado de denominador. E as frações a gente não consegue escrever um por um. Por que, professor? Porque de uma fração para outra, existe aí uma infinidade de frações. E fica difícil dizer a ordem correta dessas frações. Muito embora, dá para a gente saber quem é a maior, quem é a menor, quem é a que vem antes, quem é a que vem depois. Mas fica difícil escrever um por um em ordem, como a gente consegue fazer com os números naturais. Tá bom? Passada as frações, a gente fala de números inteiros, né? Esses a gente vê muito em situações de altas temperaturas e baixas temperaturas, né? E da onde é que vem esses números inteiros? Quando você pega lá os números naturais e junta com os números negativos, essa junção, essa união, forma o conjunto dos números inteiros. Tá bom? Números naturais mais números negativos, resultado números inteiros. Tá? Aqui não tem um primeiro número, a gente não sabe onde começa. O que a gente vem dos negativos e vem do infinito, porque são infinitos números negativos, passa pelo zero, vai para os positivos infinitamente. Então a gente não sabe qual é o primeiro número desse conjunto, mas a gente sabe que são infinitos números. A gente até consegue escrever de um a um, claro, entendendo que há uma infinidade tanto nos negativos como nos positivos. Por exemplo, eu posso começar pelo menos três, menos três, menos dois, menos um, zero, um, dois, três. Mas eu sei que do três positivo para lá é infinito, do três negativo para lá também é infinito. Certo? E um detalhe muito importante é que a gente usa o sinal de menos para mostrar que aquele número ali é negativo. O que não tem sinal de menos é positivo ou zero, tá? E o positivo a gente até pode usar o sinalzinho de mais para dizer que é positivo. Tá bom? Recordou? Beleza? E aí a gente fala agora de números decimais. Esses fazem parte do nosso sistema monetário. O que é o nosso sistema monetário? É o nosso sistema de dinheiro, o real, tá? E situações de medidas no geral, né? Medida de massa, entre outras situações. Calma que eu vou deixar isso claro para você. O que são números decimais? São aqueles que têm vírgula, por isso que eu falei do sistema monetário, nosso dinheiro, né? Quando a gente pega um produto que a gente vai comprar, aquele preço geralmente é um número escrito com vírgula, tá? E a gente usa esses números para medidas que não são números naturais. Por exemplo, se não é uma medida de comprimento, se não é exatamente dois metros, é dois metros e dez centímetros. A gente usa dois vírgula dez, né? Enfim, tá aí os números decimais, né? Também a gente não sabe quem é o primeiro número. São infinitos, né? A gente tem dois grupos de decimais. São os decimais exatos e as dízimas periódicas. Os exatos, eu vou dar exemplo. Um vírgula cinco. Sua nota na unidade, na disciplina de matemática. Nove vírgula cinco, que é nove e meio. São decimais exatos. Preço de produtos, decimais exatos. Dízimas periódicas são os decimais que depois da vírgula, né? À direita da vírgula, vai aparecer infinitos algarismos. E esses algarismos ficam se repetindo o tempo todo. Um exemplo, zero vírgula três, 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 três. E esses três são infinitos, tá? E tá uma repetição o tempo todo do número três. Essas são as dízimas periódicas. E aqui, a gente não consegue também sair escrevendo de um por um em ordem, porque entre um número decimal e outro existem infinitos. infinitos, tá bom? Beleza? Coisinhas que você já deve ter estudado na sua trajetória até aqui no oitavo ano. Beleza? Deu pra dar uma refrescadazinha na memória sobre esse conjunto de números, tá? Vamos testar pra ver se a gente lembrou, pra perceber se a gente tá entendendo direitinho essas coisas. Pega o caderninho agora, pega um lápis, uma borracha ou uma caneta. Vai aparecer perguntinhas aí na tela, com 30 segundos pra você dar uma resposta. Você anota essa sua resposta no caderno, porque logo depois a gente vai fazer essa correção, certo? Pra deixar tudo bem esclarecido aí pra nós. Valeu? Então vem, olha só que bacana. Contando 30 segundos, o número 12, do jeito que ele tá aparecendo aí pra você, está escrito usando a representação de número natural, fracionário, inteiro. Qual é a sua resposta? Anota ela aí no caderninho, porque a gente vai corrigir ao final do tempo que tá sendo contado ali. Pronto. Olha só, o número 12 a gente usa pra contar. Se a gente usa pra contar, é natural. Mas o número 12, que é natural, ele é um número inteiro positivo. Então pra essa pergunta, há duas respostas. Olha só, o 12, ele tá escrito em sua forma natural, é número que a gente usa pra contar, mas a gente pode entender como um número positivo. É um número inteiro também. Beleza? Bacana, hein? Essa aqui teve duas respostas, não tem problema. Bora pra próxima? Olha só. Qual dos números a seguir está escrito, usando a representação de número decimal exato? 8, 3,5 ou 0,3333? Esses três pontinhos, ó. Essas reticências estão dizendo alguma coisa. O que é que elas estão nos dizendo? Estão nos dizendo que ali é uma dízima periódica, não é um decimal exato. Então, decimal exato, 3,5. Próxima. Qual das temperaturas a seguir está abaixo de zero? Menos 3 graus Celsius? 1 grau Celsius? Ou 2,1 graus Celsius? Né? Onde é que tem temperatura abaixo de zero ali? Abaixo de zero é uma temperatura mais fria, né? Mais fria ali daquelas três temperaturas. É ali, né? Menos 3 graus Celsius. Tá bom? Bom, para a gente, então, finalizar a nossa aula, né? De maneira geral, os números naturais, os inteiros e os fracionários, a gente tem como pegar eles e escrever na forma decimal, que é na forma de número com vírgula. Então, a gente vai entender aqui, olha só, o que eu vou fazer com o número 10 serve para qualquer número natural. Então, de que maneira é que a gente faz esse 10 ficar escrito na forma de número decimal, que é a forma do número com vírgula, quando for natural, você vai fazer isso aqui, olha. Você vai acrescentar a vírgula atrás do número, ao final do número, e depois dessa vírgula, você vai completar com zeros. Ali eu botei um zero só. Mas, por exemplo, quando a gente fala do nosso dinheiro, 10 reais, a gente iria escrever 10,00. Tá bom? Que é também uma forma de escrever o número 10, usando a representação decimal. Professor, e quando for número inteiro? Aí eu peguei um negativo aqui, olha. O 3 negativo ou menos 3. Como é que a gente vai fazer esse menos 3, né? Virar, ser escrito na forma de número decimal? O que é que você acha? É exatamente isso que você pensou. Da mesma forma que a gente faz com números naturais. A gente acrescenta vírgula no final e completa com zeros. Ali na tela está usando apenas um algarismo zero. Se a gente está falando do nosso sistema monetário, a gente colocaria aí dois zerinhos. Beleza? Então, natural inteiro funciona da mesma forma. O lance, né? O caminho mais longo agora fica, né? Quando são as frações. Então, essa fração aí, 1 por 2, que a gente lê a fração meio, né? Porque essa fração aí representa metade das coisas. Como é que eu faço virar? Como é que eu escrevo essa fração usando a representação de número decimal? Vou organizar o pensamento. Como é que essa fração vira um número decimal? Vira um número com vírgula. Bom, aqui a gente não vai fazer como nos naturais e nem como os inteiros. Aqui tem uma outra forma de fazer. E a forma de fazer é essa que vai aparecer aí na tela. A fração 1 por 2, ou a fração meio, escrito na forma de número decimal, é 0,5. Como, professor, sempre que for fração, você vai fazer dessa forma. Você vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. Traduzindo de uma forma mais fácil, pega o numerozinho de cima na fração e divide pelo numerozinho de baixo na fração. Você pode fazer isso usando a calculadora com essa fração aí, ó. Pega o número 1 lá em cima, digita na calculadora, bota ali uma divisão pelo número 2 que é pitado embaixo. O resultado que vai aparecer na sua calculadora é 0,5. Certo? Então, sempre que for fração, uma forma de escrever essa fração na sua forma de número decimal, é desse jeito. Pode aparecer decimais exatos, como esse, 0,5, ou pode aparecer dízimas periódicas, que são aquelas que depois da vírgula ali vai aparecer infinitos números, né? E esses números ficam se repetindo o tempo todo. Certo? Falando, né? Pensando aqui no conjunto dos números racionais que lá no início da aula a gente viu que engloba todos os tipos de número que a gente já estudou até aqui no oitavo ano. Beleza? Bora testar rapidinho, né? Olha só. Se você tiver com o seu caderninho aí, vá anotando sua resposta dentro do tempo, usando a forma decimal para o número oito negativo. O correto é letra A, menos 0,8, letra B, menos 8,0, ou letra C, menos 0,08, com base do que a gente viu há poucos minutinhos atrás. Qual é o correto? Eu tenho certeza que você disse que é a letra B. coloca a vírgula no final do número, acrescenta zeros. Aí a gente acrescentou um zero só, mas pode ser a quantidade que for necessária. Tá bom? Próxima pergunta. Essa você vai precisar da calculadora, porque tem fração. Usando a forma decimal para a fração 1 quarto, o correto é opção A, 1,4, opção B, 0,5, opção C, 0,25. Aí, só com a calculadora. Ou, dá para fazer essa divisão também manualmente. Certo? Mas a calculadora, para ser mais rápido, cuidado, não é 1,4. Porque ali a gente tem que pegar o número 1 em cima, dividir pelo número 4 embaixo, e quando a gente fizer isso, vai dar 0,25, ou a forma correta de ler, 0,25 centésimos. Tá bom? Bacana? Bom, eu espero que você tenha curtido. Nós gostamos bastante de estar mais uma vez aqui com vocês. Eu curti bastante. Tá bom? E aí, chegamos ao fim de mais uma de nossas aulas. Tá bom? Então, vamos para finalizar. Eu vou começar a frase e você vai terminar, porque você já conhece qual é o nosso lema. O nosso lema é matemática, não é problema. Matemática é. É isso aí. Até a próxima. Bye, bye. Tchau.